Pararara, estamos de volta, o Barcelona até, não deu certo o ataque, o Real Madrid vai contra-atacando o Barcelona, vai dar o troco, o Barcelona, tá lá e cá, o time do Real Madrid, mas esse camisa 8 é o que mais chutou o jogo inteiro, ele deu 10 chutes, se ele deu 10 chutes, eu não contei quanto ele já chutou, mas ele tá chutando quase todo o Real Madrid, ele vai e vai e briga pra valer, tá valendo, Barcelona e Real Madrid, 0 para o time do Barcelona, 0 para o Real Madrid, Ah, isso, foi nada, ele deu falta, falta para o Real Madrid, olha o camisa 8, ele vai, é ele de novo, ele é perigoso, ele vai chutar de novo daí, ele chuta de qualquer jeito, chuta na defesa, qualquer espaço que tem para ele chutar, ele não quer saber, ele manda direto para o gol, bola foi direto para fora, já desviou em outro jogador do Real Madrid, o tiro de meta cobrado pelo goleiro do Barcelona, mas foi direto para o goleiro do Real Madrid, aí continua 0 a 0. Olha aí, olha aí, olha ele de novo, olha aí, o Real Madrid não consegue fazer o gol, Certo, Gabriel, certo, não vai de primeiro, não vai de primeiro, o time do Real Madrid tá num nervosismo imenso, É um nervosismo que tem tomando conta do jogador do Real Madrid, eles vão, vão, vão e não fazem gol, o Barcelona tá com dificuldades para conseguir concluir as jogadas, o árbitro vai autorizar, bola que favorece é o Barcelona, falta, vamos ver o que o jogador do Barcelona vai fazer aí, ele tentou levantar para alguém, mas não deu certo, bola foi direto para fora, tiro de meta, Barcelona e Real Madrid, Barcelona e Real Madrid, olha esse camisa 8, e ele, quando ele tá com a bola, é difícil alguém tirar a bola dele, outro escanteio, córner, vida que segue, vamos lá, o goleiro do Barcelona sai jogando, São Gabriel, vem, 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 vai, vem, vai, olha o número 8 de novo, olha o número 8 de novo, e vai em todas, e mandou pra fora, tiro de meta para o Barcelona, meu Deus do céu, esse camisa 6 aí, não tá conseguindo acertar na hora H, o time do Real Madrid perdeu pelo menos 2 ou 3 gols claros, no jogo, 2 ou 3 gols claros, e o time do Barcelona vai tentando abrir o placar, tá difícil para o Barcelona, como também tá difícil para o Real Madrid, olha o número 8 de novo, olha como ele vai, tá valendo, bateu fraco, usa o forro, usa o forro, não faz o gol do Real Madrid, tiro de meta para o Barcelona. Olha o Real Madrid, olha o 8, parou, pauta. O Barcelona já cometeu 3 pautas, o Real Madrid já cometeu 1. Lá vai o número 8, sempre ele. Lateral para o Real Madrid. Fim do primeiro tempo, fim do primeiro tempo, empate 0 a 0. Vamos fazer o seguinte, vamos para o break, daqui a pouco tem mais aqui no show de artistas. Voltamos já! Vamos lá! Vamos lá!